Olá, boa noite. Esses são os destaques do Redação TV desta quinta-feira, 25 de maio. Uma exposição traz raridades e obras que atravessam os séculos ao público, que pode inclusive contribuir para manter essa memória viva. Arcebispo de Porto Alegre vai comandar o Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho. Segunda edição do mais importante festival de dança CBD The Kids, traz bailarinos premiados à capital neste fim de semana. E tem também as notícias do esporte. A gente começa o Redação TV de hoje falando de cultura, pois amantes da literatura e da história têm a oportunidade de ver presencialmente livros raros do mundo inteiro. São as obras do acervo da Biblioteca Pública do Estado, que estão em exposição até o dia 10 de junho. A reportagem é da Lívia Guilhermano. Mário Quintana, Érico Veríssimo e Simões Lopes Neto em primeiras edições. Raridades que podem ser encontradas na Biblioteca Pública do Estado. Mas não são apenas de autores gaúchos. O acervo de obras raras inclui livros do mundo inteiro. O mais antigo de todos é de 1519, a Farsália do poeta latino Lucano. É uma épica, uma hipopéia histórica. Ela trata de assuntos históricos de uma forma diferenciada. Nós não temos mais as intervenções divinas, como a gente vê. Pode ser visto na Elida, na Odisseia, de Homero ou na Eneida, do Virgílio, que são obras que seguem essa ideia da intervenção divina. E já a Farsália, ela trata de um episódio histórico das guerras civis, no final da República em Roma, início do Império, com a vitória de Júlio César. Então, afetou no comentário, desapaixonado, no sentido de que sem as intervenções divinas, desse evento histórico. A Biblioteca Pública do Estado retirou essas obras dos armários e trouxe a público. São livros de diferentes décadas e formatos que exigem cuidado de conservação. São critérios, são critérios, ou por antiguidade, ou por poucas edições, ou pelo autor, ou pelo tema. Então, são vários critérios que definem que essa... ou pela quantidade dessas obras no mundo, né? Então, assim, nós temos aqui obras numeradas, por exemplo, que quando foram editadas, foram editadas somente 280 números, 280 exemplares, são numerados. Então, nós temos, por exemplo, o Códice da Vinci, que nós temos o número 60, né, dessa numeração. Então, você imagina uma obra editada há 200 anos, em 280 exemplares, hoje, quantos deve ter no mundo? Pouquíssimos, né? Entre os destaques está um exemplar pesado, de 1880, de Os Lusíadas. É uma edição comemorativa do Tricentenário de Camões. Também chamam a atenção livros inscritos no índex da Igreja Católica, uma lista com obras proibidas do final do século XVI até a metade do XX. Entre elas estão títulos que tratam de magia e histórias eróticas. Havia um comitê da Igreja que selecionava as obras que eles consideravam problemáticas, perturbadoras, subversivas, né? Então, pondo em jogo a questão da moralidade da época, a política oficial da época. Mas eu acho muito interessante que a biblioteca pública, no século XIX e XX, no início da sua história, disponibilizava essas obras, né? Podiam ser encontradas aqui, quando em muitos locais era difícil o acesso, até para não ser visto com bons olhos, né? Das autoridades, né? Da igreja, a leitura dessas obras. É possível contribuir com a preservação desse raro acervo. A biblioteca busca pessoas interessadas em financiar a restauração de algum exemplar. Esse aqui, por exemplo, teve a capa refeita e as páginas recuperadas. E no interior, sempre vai um selo com o nome do doador. São obras cuja recuperação, cujo restauro, os valores variam de R$ 100 até R$ 1.000, assim, né? Assim, um rende, assim, interessante que pode ser. De repente, a pessoa tem menos recursos, ou, enfim, por interesse próprio, né? Particular, tem interesse em investir um pouco mais. Então, tem obras de valores variados para que podem ser adotados. Muito linda, né? Essa exposição, vale a pena conferir. E a gente também fica com vontade de abraçar essa causa aí da restauração, né? Mas, mudando de assunto, o arcebispo de Porto Alegre, Dom Jaime Spengler, foi eleito presidente do Conselho Episcopal Latino-Americano e Caribenho da Igreja Católica. E há um mês, ele já havia sido eleito presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. E a gente conversa com ele agora sobre os desafios enfrentados pelas entidades nos próximos anos. Ele que veio até aqui o nosso estúdio, desde já agradecemos a presença, né? Dom Jaime, o senhor mencionou, né? Que vai enfrentar aí alguns desafios atuais, né? Mais escuta, solidariedade. A gente vem de um período pós-pandemia, né? De muito luto, solidariedade, mas ao mesmo tempo uma polarização, né? Crise econômica. Quais são esses desafios? Bem-vindo aqui ao Redação TV. Bom, antes de tudo, muito obrigado. Eu creio que socialmente, politicamente falando, nós temos dois grandes desafios que perpassam a nossa realidade brasileira e também latino-americana. Primeiro, a desigualdade. A desigualdade é um escândalo em várias das nossas realidades. E, sobretudo, na nossa realidade brasileira, a polarização na qual nós nos encontramos ainda depois destes últimos anos e que também marcaram o tempo da pandemia por tanta dor e tanta morte. Em âmbito eclesial, eu diria assim, o grande desafio nosso é como levar uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra do Evangelho ao nosso povo e à nossa gente com uma linguagem adequada aos tempos atuais. Encontrar esta linguagem e nos fazer próximos da nossa gente, eu diria, é talvez o maior desafio hoje para a igreja no momento que vivemos. A gente também lembra aqui, né, a sua proximidade com o Papa Francisco e que ele tem aberto muitas discussões, né, importantes também questões atuais, a participação das mulheres na igreja também, a discussão sobre o casamento homoafetivo, né. Como é que o senhor acredita que possa haver abertura, né, para também esses temas serem enfrentados no presente, né, e nos próximos meses? Eu não falaria tanto de abertura quanto de como nós podemos corresponder ou responder aquilo que é a exigência do Evangelho, né. Certamente o Papa Francisco está trazendo uma temática que ela já estava, de alguma forma, presente, eu diria assim, no ambiente eclesial, sobretudo a partir daquilo que foi o Conselho Vaticano II. E o Conselho Vaticano II tem dois conceitos que para nós são fundamentais, comunhão e participação, e que atualmente nós sintetizamos numa palavra que talvez da nossa linguagem brasileira e portuguesa é um pouco estranha, sinodalidade, isto é, acertar o passo, nós poderíamos dizer em outros termos, né. Como tornar as pessoas sempre mais corresponsáveis e se sentindo participantes da vida das nossas comunidades. Não que isso não existisse, estava presente. Quem conhece um pouco a nossa realidade sabe, por exemplo, dos conselhos de pastoral, conselhos para assuntos econômicos, conselho fiscal, etc., conselho de presbíteros que marca, por assim dizer, o cotidiano de nossas comunidades. O que talvez o Papa esteja ressaltando, precisamos avançar ainda mais nesses níveis de comunhão e de participação na vida das comunidades. Até porque as comunidades, elas não são formadas pelo clero. Claro que o clero tem um lugar característico, mas as comunidades são constituídas sobretudo de leigos. E o padre, ou o bispo, ou o diácono que seja, é passageiro. A comunidade permanece, né, e o ministro ordenado está ali a serviço da comunidade. E falando em representação, né, o senhor, embora tenha nascido em Santa Catarina, por ser bispo aqui de Porto Alegre, né, os gaúchos que são muito, né, nós somos muito bairristas, comemoraram muito a sua indicação, né, tanto para a CNBB quanto para o Celan. E aí ficou aquela pergunta, o senhor se mantém arcebispo de Porto Alegre? Como é que vai ficar a agenda para a gente finalizar? Então eu pergunto para o senhor como é que fica a sua agenda aí? Primeiro lugar, eu hoje me considero cataúcho. Então a mistura de Catarina com gaúcho. É tão pertinho, né? É tão pertinho e de alguma forma a cultura, eu diria assim, dos dois estados é muito próxima, sobretudo do oeste de Santa Catarina. Segundo elemento, realmente a escolha para a presidência da Conferência Nacional dos Bistos do Brasil era algo que se delineava, por assim dizer, no horizonte. Eu estava um pouco ciente disto, embora não me considerasse apto para este serviço. Quanto à presidência do Celan, realmente foi uma grande surpresa. Eu não conheço, não conhecia esse ambiente alargado, eu diria assim, da vida da igreja no continente latino-americano e caribenho. Quando nós chegamos em Porto Rico, há uma semana atrás, para a Assembleia então do Celan, e que se começou a ventilar o meu nome, eu realmente fiquei preocupado. E como eu disse, já disse em outros momentos, quando eu acolhi essa forma de vida, eu disse para mim mesmo que jamais recusaria algo que me fosse pedido pela comunidade eclesial. E nesses trinta e poucos anos de vida de presbítero, agora de bispo, eu sempre mantive o meu propósito. Vai acumular então essa missão, muito trabalho, né? A gente vai fazendo o que pode do jeito que dá. E eu gosto só de, para encerrar então, uma expressão que eu gosto muito e que vale para todos. Quando nós gostamos do que somos e amamos o que fazemos, podemos caminhar com serenidade. Com certeza. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui, o Dom Jaime Spengler, que é arcebispo de Porto Alegre e presidente do Celan e da CNBB. Parabéns, né? Muito obrigado. E muito sucesso para o senhor. Obrigada mais uma vez pela vinda aqui ao Redação TV. Muito obrigado. E uma saudação aos ouvintes. Obrigada. E mudando de assunto, uma força-tarefa de fiscalização em condomínio de Porto Alegre, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia está fazendo visitas para verificar se a manutenção e as inspeções prediais estão em dia. A ação não tem caráter punitivo. O foco é orientar e prevenir acidentes. Equipes nas ruas para fiscalizar mais de 200 condomínios residenciais e comerciais. Este ano, o foco são prédios dos bairros Petrópolis e Bela Vista. Os fiscais do CREA conversam com os síndicos e solicitam documentos para avaliar a segurança das estruturas. Todos os laudos devem estar devidamente assinados por engenheiros e responsáveis técnicos. O objetivo principal é orientar e instruir o síndico ou o responsável pela administração do condomínio no que ele tem que fazer em termos de manutenção. E, além disso, atender às normas e leis vigentes. Como, por exemplo, é inspecionado se o condomínio tem PPCI, que é o programa de combate a incêndio, se tem laudos de estabilidade estrutural, de marquises sacadas, se tem o LTIP exigido pela prefeitura, que é o laudo técnico de expressão predial, entre outras coisas dos sistemas construtivos do condomínio. Ajuda, ajuda. A gente pode passar uma coisa que a gente não viu. E vocês são especialistas, o CREA especialista, um olhar que estão acostumados e pode ver, ó, mas isso aqui está errado. E se desgastes na estrutura dos prédios são comuns com o passar do tempo, a dica é prevenir. João Carlos atua como síndico profissional há dois anos e hoje administra 11 condomínios. Diz que apenas dois deles estavam com manutenção em dia quando assumiu. A primeira coisa quando eu assumo um condomínio é ver a parte legal. PPCI, leitip, preocupados com segurança. Luz de emergência, alarme de incêndio, extintores, brigadistas de incêndio, que é uma dificuldade de conseguir brigadistas nos moradores. E precisa de um plano de manutenção, não só corretivo, mas principalmente preventivo, ou seja, antever o funcionamento, algum possível problema nos sistemas como um todo, elevador, instalação elétrica, hidráulica, estrutura. Os problemas mais comuns são a falta de PPCI e de laudo técnico de inspeção predial, além de para-raio com manutenção desatualizada. Para os síndicos, um alerta é dever manter as inspeções em dia para evitar acidentes que coloquem em risco a vida dos moradores. O síndico é responsável civil e criminalmente pelo condomínio. Então qualquer coisa que dê sinistro, patologia, incêndio, outras coisas, o síndico é o primeiro a responder. Moradores que quiserem fazer denúncias de descumprimento da lei devem acionar a Prefeitura, defesa civil ou bombeiros, dependendo do problema. Também é possível buscar orientações gerais com o CREA. E vale aquela velha máxima, prevenir para não remediar. Foi confirmado hoje mais um óbito por dengue no Estado. Conforme o Centro Estadual de Vigilância em Saúde, a vítima foi um idoso de 90 anos de juí. Com isso, o Rio Grande do Sul já soma 35 mortes pela doença neste ano. Até agora, foram registrados mais de 17.400 casos, sendo que mais de 15.000 são autóctones. Entre os sintomas estão febre na casa dos 39, 40 graus, dor atrás dos olhos e mal-estar geral. Se alguém apresentar esse quadro, a recomendação dos especialistas é procurar imediatamente uma unidade de saúde. Depois do intervalo, nós vamos saber sobre o tempo e as consequências do fenômeno climático. É o Ninho no Rio Grande do Sul e também o Festival CBDD Kids, que traz diversos espetáculos de dança capital. São 6 horas e 46 minutos, aqui no alto do Morro Santa Tereza, final de tarde com tempo firme, faz 23 graus. Voltamos para falar do clima. Depois de um período de seca aqui no Estado, que sofreu sob a influência do fenômeno climático Laninha, a previsão é de retorno de outro fenômeno conhecido dos gaúchos, é o El Ninho, que faz o aquecimento das águas do Oceano Pacífico e traz consequências para o tempo. A previsão da Organização Meteorológica Mundial é que ele provoque temperaturas recordes. E a gente vai entender mais o que a proximidade desse fenômeno vai significar aqui para o Estado com o climatologista Francisco Aquino, que é diretor do Centro Polar e Climático da URGS. Professor, mais uma vez, aqui conosco, a gente teve grandes volumes de chuva agora em maio. Essa tendência de chuva, ela continua? O que a gente pode esperar desse El Ninho bem-vindo aqui à Redação TV? Boa noite, prazer voltar. É uma pergunta bastante difícil. Nos últimos três, quatro dias, nós observamos e monitoramos chuvas intensas com inundações, vendaval e granizo em boa parte do Uruguai e o centro da Argentina. E boa parte dessa intensa precipitação não chegará ao Rio Grande do Sul, que existia uma previsão de dias atrás que provavelmente chegaria até o final de semana. Vai chover e vai chover pouco. De fato, em maio nós tivemos uma boa recuperação hídrica do ponto de vista da precipitação, foi até uma surpresa, mas de qualquer forma, sem dúvida, não teremos nesses próximos dois meses a chuva que nós gostaríamos que ocorresse nos invernos ou nos junhos e nos julhos dos nossos avós. Mas também vai ser melhor do que os últimos três invernos, quando a laninha realmente dificultou a chegada ou a formação da precipitação no nosso estado. Sim, os nossos produtores sofrendo muito com essa seca. Então, isso é uma boa notícia, né? É uma boa notícia, né? Que a gente estava esperando. Isso, para o inverno, então, a gente sabe que provavelmente em junho para julho, a gente definitivamente vai destacar que o El Ninho está presente. Nesse momento, nós no mundo inteiro dizemos que o El Ninho está se formando e ocorrerá, né? Então, talvez em junho, julho, a gente já esteja no El Ninho e muito provavelmente os efeitos do El Ninho aumentando a precipitação e em alguns momentos até demais, como é típico no Rio Grande do Sul, da primavera em diante. Geralmente, a primavera e o verão no Rio Grande do Sul têm excesso de precipitação com eventos extremos e aí, infelizmente, com tempestades severas, entre outros, que causam enorme dano na sociedade gaúcha, em todos os setores e, sem dúvida, na agricultura. Sim. Eu não queria deixar de falar também sobre a criosfera, né? O senhor acumula várias expedições, né? A Antártica monitorando o aquecimento global. Havia uma expectativa da Laninha abaixar a temperatura global. Como é que está a situação desse resultado da ação humana, né? Vale dizer no planeta. De fato, confirmamos com vários experimentos de colegas no planeta e outras instituições e o projeto que a gente mantém com a criosfera 2, ao sul da Península Antártica, de que a Laninha, nos últimos três anos, gerou impactos e desastres em todo o planeta, mas ela conseguiu arrefecer, de certa forma, os picos de temperaturas extremas. E olha que nós estamos na década mais quente do século e, infelizmente, o El Ninho, que agora se configura, faz o efeito oposto. Ele joga o planeta que já está quente em um estado febril, né? Então, a gente pode imaginar isso. Então, provavelmente, entre 2024 e 2025, nós vamos, mais uma vez, observar recordes de temperatura em todos os continentes. Na América do Sul não vai ser diferente. E esses trabalhos que a gente executa no Departamento de Geografia e no Centro Polar e Climático corroboram com os dois relatórios desta semana da Organização Meteorológica Mundial sobre desastres no mundo. A América Latina, infelizmente, sofre muito com desastres. Um relatório dos últimos 50 anos mostrando quão caro tem custado para a sociedade brasileira e a sociedade gaúcha, no nosso caso, com todos os tipos de eventos extremos incrementando mais recorrentes. Mas, por sorte, a ciência e a tecnologia vêm aumentando a melhor previsão do tempo, a previsão sazonal, inclusive, e alertas como o Semadem em defesa civil evitam muitas, muitas mortes e desastres piores. Então, a ciência vem colaborando muito na gestão pública, de modo geral, e no enfrentamento da intensificação das mudanças climáticas que vivemos. Nossa missão, então, é continuar evitando que piore essa situação aí no planeta, né, professor? Aí a gente convida o senhor para falar mais, trazer mais atualizações. Essa é a emergência da humanidade. O maior desafio da humanidade é a crise ambiental, é a crise climática. Ela é uma emergência, sem dúvida uma, e afeta todos os extratos e atividades da humanidade em todo o planeta. Sim, não dá para esperar, né? Não. Muito obrigada, viu, pela sua presença aqui no Redação TVE, sempre trazendo tanta informação para a gente. O climatologista Francisco Aquino, que é diretor do Centro Polar e Climático da URGS. Muito obrigada e uma boa noite. Nós é que agradecemos. Obrigado. E depois deste dia quente, a instabilidade retorna ao estado nesta sexta-feira. Vamos conferir no mapa. O avanço de uma frente fria deve provocar pancadas de chuva ao longo do dia em quase todas as regiões. O sol aparece entre nuvens apenas no norte e na Serra Gaúcha. Já as temperaturas ficam amenas na metade sul do estado, mas seguem altas nas demais áreas, com máximas próximas dos 30 graus à tarde. Em Porto Alegre, variação de 17 a 28 graus. Entre 18 a 23 em Bagé. Em Santa Cruz do Sul, os termômetros vão dos 16 aos 30 graus. E começa no próximo sábado a segunda edição do Festival CBD The Kids, o mais importante para crianças e jovens do país. A promoção é do Conselho Brasileiro de Dança, que traz a capital gaúcha 300 apresentações. E também a gala, que reúne bailarinos premiados em festivais internacionais de dança. A Mostra Competitiva reúne crianças de 4 a 14 anos, que vão disputar em diferentes modalidades de dança. Além das medalhas para os três primeiros colocados e troféus para os vencedores, os bailarinos também serão premiados com bolsas de estudo e vagas em diversos festivais de dança pelo país. Talentos de renome internacional também irão participar das apresentações de gala, que vão acontecer na abertura e no encerramento. Entre os destaques estão os bailarinos Luiz Paulo Martins, do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que tem uma trajetória em balês de repertório. Paulo Rodrigues, considerado um dos melhores bailarinos brasileiros da atualidade e que passou por importantes companhias mundiais de dança, como o Joffrey Ballet, de Chicago. E Marco Silva, que coleciona premiações como um dos mais consagrados bailarinos no Brasil e no exterior. O festival irá ocorrer entre os dias 27 e 28 de maio, no palco do Teatro Unicinos. Ingressos podem ser adquiridos presencialmente no Balê Vera Bublitz ou solicitados pelo WhatsApp ou pelo telefone. E agora o esporte. Na quarta-feira teve clássico na abertura da Liga Gaúcha de Futsal com vitória da Aço Eva contra o Atlântico. A partida foi disputada no ginásio Parque do Chimarrão, em Venâncio Aires. O time da casa levou a melhor e bateu o galo por 4 a 2. Na pausa da Liga Nacional, a Aço Eva deixou o mau começo da temporada e fez uma partida equilibrada com o vice-líder do Nacional. Mas quem começou em vantagem foi o Atlântico, com o Richard, de pênalti. A equipe de Venâncio reagiu ainda no primeiro tempo. Antes do intervalo, Cauê deixou tudo igual. Na volta para o segundo tempo, Romarinho virou a partida e Vitinho ampliou a vantagem para 3 a 1. Richard descontou para os visitantes. Romarinho fez o segundo dele e fechou o placar no 4 a 2. O atual campeão, Carlos Barbosa, entra em quadra no sábado. A ACBF recebe em casa o Lagoa na continuidade da primeira rodada. E começa hoje o Torneio Nacional Cidade de Belo Horizonte, que vai reunir os melhores esgrimistas do Brasil. A competição faz parte da preparação para a Olimpíada de Paris, que vai ocorrer no ano que vem. A gaúcha Mariana Pistoia é um dos destaques da competição. A atleta do Grêmio Náutico União é líder do ranking nacional do Florete. Novamente, a expectativa é o confronto dela com Bia Bulcão do Pinheiros. Mariana venceu em Curitiba e no Rio de Janeiro. A disputa vai até o próximo domingo, com confrontos também no Circuito Jovem e do Campeonato de Veteranos. O torneio nacional é disputado nas três armas e faz parte da Corrida Olímpica para os Jogos de Paris 2024. Após etapas realizadas em Curitiba e no Rio de Janeiro, o evento conta pontos para o ranking nacional da luta por vaga, por arma e gênero, na competição pré-olímpica no próximo ano. Após a disputa na capital mineira, a próxima etapa será em São Paulo, de 18 a 20 de agosto. Fecha a temporada o Campeonato Brasileiro Interclubes, agendado para Porto Alegre, entre os dias 12 e 15 de outubro. E hoje, que é Dia da África, a gente encerra o programa celebrando essa tradição e essa origem, que também é nossa, aqui do Estado e do Brasil. A gente fica com a Dessa Ferreira. Nós voltamos amanhã, às seis e meia da noite. Na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Uma boa noite e se cuide. E babalaô Me mostra os caminhos de fá Meu canto é nago Qual canto é nago? Banto congo Um batuque negro Negro Toco pra xangô E babalaô